Então, aqui, senhoras e senhores. Hoje nós vamos começar um novo tópico na nossa vida de estudante. Vamos falar de campo magnético. Exatamente isso. Encerramos eletrodinâmica. Vamos entrar em eletromagnetismo. Um assunto muito bom, muito bom mesmo. Pouca incidência no Enem. Em outros vestibulares aparece. Entretanto, temos que abordar o assunto, tá certo? No decorrer do nosso assunto de eletromagnetismo, vai aparecer questões envolvendo eletrostática e eletrodinâmica. Sem medo de falar, sem medo de ser feliz. Valeu? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O que é um imã? Imã é um campo magnético. O que é um campo magnético? É a região do espaço em torno de um imã. Olha, esse aqui é um imã. Tem polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Essa região do espaço aqui é o que nós chamaríamos de campo magnético. Essa região do espaço em torno de um fio percorrido por corrente também tem campo magnético. Esse é um imã em ferradura. Isso aqui é um campo magnético. Isso aqui também é um campo magnético. Essas linhas pretas são chamadas de linhas de força. Então, inicialmente, campo magnético. Região do espaço em torno de um imã e um fio percorrido por corrente. Perfeito? Imã eu tenho, imã em barra, imã em ferradura. Eu tenho esse imã aqui. Olha que imã bonitinho. Peguei isso aqui. Homenagem aos amigos que gostam de rock and roll. Então, é um imã. Isso aqui são as limalhas de ferro que estão acumulando aqui nas beiradas dele. Então, essa ideia do campo magnético, essa ideia desse campo invisível que está ao redor do imã, é muito legal para a gente. Muito legal mesmo. Para a gente poder entender o que nós falaremos de magnetismo. Então, falou imã, eu quero que você pense nessa região do espaço em torno dele, que nós chamaremos de campo magnético. Alain, a Terra é um imã? É, a Terra é um imã. Como assim, Alain, a Terra é um imã? Veja bem. A Terra tem um campo magnético que surge no interior dela. O surgimento do campo magnético no interior da Terra, todos os fatores ainda não foram 100% explicados. tem, está aí, esse campo magnético no interior da Terra, que surge no interior da Terra, devido ao movimento desse núcleo metálico derretido e aquecido. Ele faz surgir o campo magnético. Nem todos os planetas têm campo magnético. O campo magnético da Terra, inclusive, já sofreu inversões nos polos. Está certo? Então, eu quero que você dê uma olhada para esse desenho aqui, preste atenção nele. Olha aqui a Terra sendo comparada ao magnético, ao imã. Então, aqui, as linhas de força, essas linhas aqui, de branquinho, saindo do imã. Vamos falar do sentido delas daqui a pouquinho. Está certo? E como se no centro da Terra, no interior da Terra, tivesse um imã. Inclusive, tem um filme bacana que eu recomendo nessa época, para todo mundo assistir. Chama Núcleo, Viaja ao Centro da Terra. Sensacional, é muito bom. Ótimo. Ótimo. Quem falou aí? Rafael. Rafael, excelente o filme mesmo. Você não está errado, não. Ele começa mostrando alguns animais batendo em umas aves, batendo num prédio. Depois, ele faz o levantamento, descobre que alguns animais se perderam no mar. Como esses animais se perderam no mar? Muitos animais fazem o seu movimento migratório em cima das linhas de campo magnético, influenciado pelas linhas do campo magnético. Louco, não é? Isso aí, a gente pode falar. Tubarão. Tem um tubarão, se não me engano, é um tubarão-tigre. Ele faz o seu movimento migratório em cima da linha de campo magnético. Tem algumas pessoas que falam... Ah, nós sabemos que o pombo... O pombo, ele é sensível ao campo magnético. Eu vou falar do pombo-correio. O pombo-correio, se você pegar um imã e passar aqui na cabecinha do... A base da cabeça do... Núcleo, viagem ao centro da Terra. O nome do filme, Matheus. Compensa todo mundo assistir. O pombo-correio, se você passar o imã aqui na base da cabeça dele, ele bagunça totalmente o magnetismo dele. Sim, já falei exatamente, Giovana. O campo magnético da Terra já sofreu inversões. Não foi uma vez só, não, viu, Giovana? Foi mais... Foi várias vezes. Então, olha só. Então, falei do tubarão, falei do pombo. Existe uma bactéria chamada bactéria magnética, que dentro dela tem uma hematita, que é o imã. Deixa eu ver se eu tenho... Eu separei esse slide para mostrar para vocês aqui. Porque... Se for deixar eu mostrar tudo que eu quero mostrar, essa parte inicial aqui, eu vou deixar vocês malucos. Esse aqui, ó. Essa é uma... Que é colocado lá e você não vê. Por que você não vê? Espera aí. E essa aí é chamada de bactéria magnética. Dentro dela tem pedaço de imã. Então, ela sofre a ação do campo magnético. Legal, né? Ela sofre influência do campo magnético. Eu acho isso fantástico também. Deixa eu voltar lá para o slide que eu estava. Então, tem muita, muita coisa interessante sobre isso. Tartarugas. Tartarugas fazem o movimento migratório também influenciado pelo campo magnético. E o Sol tem campo magnético? Tem. Isso aqui é o Sol. O campo magnético do Sol influencia na Terra? Ixi. Influencia. Já teve caso de explosões solares chegar na Terra e arrebentar com transformadores na linha perto de Canadá, do Quebec. Deixando a cidade sem luz por muito tempo. Explosão solar, que às vezes chega na Terra, você vai entender por que ela vai parar no Canadá, por exemplo. Quando eu falar de interação do campo magnético da Terra, vocês vão entender. Ele é desviado aqui para os polos, o que chega do espaço, que tem carga magnética. Então, o campo magnético da Terra, ele atua na Terra como um escudo de proteção. Boa pergunta, Tiago. Nessa época, Goiânia... Tiago, eu penso assim, está vendo? Onde é que está a Goiânia? A Goiânia está aqui. Vou dizer aqui no esquema, onde é que está a Goiânia? A Goiânia está bem aqui. Goiânia. A Terra está aqui. E Goiânia está aqui. Entendeu? Nesse período que estamos vivendo. Às vezes, eu tenho a impressão que a linha do Equador passa para o Goiânia duas vezes. Uma na ida e uma na volta. Do tanto que o sol está castigando a gente. Beleza? Então, o campo magnético da Terra, ele serve como um escudo protetor da Terra. No filme Núcleo, eu mostrei isso acontecendo. Mostra o que acontece se, por acaso, nós não tivéssemos o campo magnético da Terra. Ah, Alan. Legal. E as auroras? As auroras surgem devido à presença do campo magnético. O sol está jogando cargas para o espaço. Essas cargas batem aqui no campo magnético da Terra e são desviadas para os polos. Quando chega nos polos, essas cargas elétricas colidem com a atmosfera. Dependendo da quantidade de gás que estiver mais difundido na atmosfera, dá a coloração característica do gás. Então, as auroras nada mais são do que cargas elétricas que vêm do espaço, que batem no campo magnético da Terra e é desviado para os polos, fazendo o fenômeno das auroras. Eu sei. Se você é terraplanista, você não vai acreditar no fenômeno da aurora boreal, nem da aurora austral. Está certo? Para você acreditar, entender que esse fenômeno existe, você não pode ser terraplanista. Está bom? Com paciência, você não consegue agradar a todos. Juliá, boa pergunta essa sua. As correntes marítimas, elas sofrem outros tipos de influência. Não posso dizer que tem ou que não tem no campo magnético, mas certamente ali é uma outra coisa, como, por exemplo, o próprio movimento da Terra. Entendeu? E a Terra faz vários movimentos. Às vezes, o tremor, o movimento de uma placa tectônica, isso tudo influencia nas correntes marítimas. Beleza? Então, como é que é essa interação magnética? Para eu poder entender melhor sobre isso, eu tenho que conhecer algumas propriedades dos ímãs. A primeira, essa todo mundo conhece, essa todo mundo sabe, todo mundo brinca, todo mundo gosta. Atração e repulsão magnética. O que quer dizer essa atração e repulsão? Ele fala assim, vou desenhar um ímã aqui para você. Todo ímã tem polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Atração e repulsão é simples. Ele quer dizer assim, polos de mesmo nome se repelem. Norte repele norte, sul repele sul. Está vendo que é sul com sul? Há uma força de repulsão. Há uma força de repulsão. Polos de nomes diferentes se atraem. Sul atrai norte, norte atrai sul. Olha que legal. e é o que está mostrando esse desenho. Norte repele norte, norte atrai sul. Então, simples, né? Polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes contrários se repelem. Norte repele norte, sul repele sul, norte atrai sul, sul atrai norte. Fácil, tranquilo, né? Por que isso aqui é tranquilo? Porque você já brincou com o ímã a vida toda. Você pegava o ímã, põe na mão, e apertava um e empurrava o outro. Por quê? Polos de mesmo nome. Quando você virava o ímã, colocava, colava no outro. Por quê? Polos de nomes diferentes. Bacana? Essa aqui de todas é a mais fofa. São duas propriedades que nós temos. A primeira eu já falei. A segunda é inseparabilidade dos polos magnéticos. Como assim, Ana, inseparabilidade dos polos magnéticos? Eu tenho certeza que você pensou, que você seria a primeira pessoa aqui a pensar que se quebrasse um ímã no meio, teria polo norte de um lado e polo sul do outro. Não. Infelizmente, isso não acontece. Há um rearranjo molecular e surge nos dois pedaços quebrados, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. E é o que mostra aqui. Norte, sul. Norte, sul. Norte, sul. Quebrei de novo. Norte, sul. Norte, sul. Norte, sul. Norte, sul. Alain, e se eu quebrar, 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 até chegar no átomo? E agora? No átomo. Polo norte, polo sul. Chama inseparabilidade dos polos magnéticos. É isso aí. É isso aí. É o tipo de questão que você não pode errar, viu, Matheus? O que são as linhas de indução? É as linhas de indução, o mecanismo que nós utilizamos para representar o campo magnético. E eu preciso que você guarde um negócio importantíssimo da agora para a frente. As linhas de indução, elas vão sair do polo norte e chegar no polo sul. sai da onde? Do polo norte e chega no polo sul. Sai do polo norte e chega no polo sul. Em qualquer imã, sai do polo norte e chega no polo sul. Sai do norte do imã, do norte magnético e chega no sul magnético. Sai do norte magnético e chega no sul magnético. Alain, e como é que é na Terra? Na Terra é assim. É assim, ó. Olha que legal aqui na Terra. Você está vendo o desenho do Ima aqui? Esse é o polo norte do Ima. Esse é o polo sul do Ima. O polo norte do Ima está apontando para o polo norte magnético da Terra, porque é Ima. Agora, o norte magnético é o sul geográfico. O sul geográfico é o norte magnético. Então, o aluno, às vezes, ele pensa assim, mas você sai do norte e entra no sul? Ele está saindo do norte, ele está saindo do sul. Está escrito aqui, ó. Ele está saindo do sul. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ele está saindo do sul. Sul geográfico é uma coisa. O sul geográfico é o norte magnético. Do mesmo jeito que o norte geográfico equivale ao sul magnético. Perfeito? Legal. Sim, Augusto. Está certinho, Augusto. O que acontece, Augusto, é que quanto quebra, na região que quebra, há um desalinhamento, melhor dizendo, dessas linhas de indução. Ele não vai encaixar direitinho no outro. Na hora que vai encaixar, ele vai dar uma entorstadinha, não vai? Porque houve um movimento nas linhas de indução. Elas não são tão certinhas como eram antes, nem no A e nem no B. O que está acontecendo é que, para nós aqui, nos nossos exercícios, olha como que as linhas são bonitinhas. Olha que coisa linda. Olha como é que é o da Terra. Na prática, na prática, não é tão bonitinho assim. Não é porque os nomes são invertidos. Entenda uma coisa ali. A Terra é um ímã, não é? Esse é o polo norte do ímã. Estou aqui. Esse é o polo norte do ímã, não é isso? Correto? Quando eu pego uma bússola e eu aponto a bússola, a bússola é um ímã também, não é? Aí a bússola vai me jogar, por exemplo, quero ir para o polo sul da Terra. A bússola vai apontar para cá, nessa região aqui. Mas, Alain, por que vai apontar para cá? Porque o ímã da bússola está apontando o sul. E essa região é o norte magnético. Norte e sul não atrai? Entendeu por que tem que ser invertido, Ana Laura? Eu estou com a bússola. Beleza, bacana. Bacana. Gente de Deus, aqui está derretendo aqui. Então, isso aqui são as chamadas linhas de indução. Então, eu mostrei a linha de indução no ímã em barra, na Terra. Eu mostrei no ímã em ferradura, lá atrás. Então, o que nós sabemos até agora? Que nós temos duas propriedades no ímã. Atração e repulsão magnética e separabilidade dos polos magnéticos. Falei para você que o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul sempre. Sai de onde? Do norte. E entra no sul, de que maneira? Sempre. Eu preciso que você perceba isso. Porque agora nós vamos dar um passo legal na matéria. Como que eu calculo o campo magnético gerado por uma corrente? Porque eu virei para você e falei que o campo magnético ele surge do ímã ou de fios percorridos por corrente? Como que eu vou calcular o campo magnético de um fio retilíneo percorrido por corrente? Aqui está um desenho que os livros trazem. E aqui é um desenho de um experimento. Aqui é o fio. Vamos supor que o fio tem corrente elétrica aqui subindo. Você está vendo que em volta do fio eu tenho as limalhas de ferro se alinhando, formando círculos? Então, é isso que nós vamos aprender a calcular agora. A equação para calcular isso é essa aqui. B é igual a mi zero i sobre dois pi vezes a distância. Vamos entender. O que é mi zero? Mi zero é a constante de permeabilidade magnética do meio. 4 pi vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. É um valor de uma constante. E quem é D? D é a distância do fio aonde eu quero calcular o campo magnético. É a distância de quem? do fio aonde eu quero calcular o campo magnético. Agora é um bom momento de você me fazer uma pergunta. Tudo bem até agora? Beleza. Ninguém perguntou, então ficou de boa. Então, calcular o campo magnético por essa corrente é aplicar essa equação. É claro, pessoal, que em eletromagnetismo nós não deduzimos essas equações. Nunca foi pedido a dedução disso. Então, o que nós vamos estudar é a aplicação dela. E te digo, a Fulvestre mesmo dá as equações que você vai usar. Uai, Alain, se a Fulvestre me dá a equação para poder usar, essas questões não são difíceis? Veja bem, não quer dizer que dar a equação resolveu o problema. Porque para poder usar essa equação, eu tenho que saber reconhecer como que é o campo magnético gerado por essa corrente. como que é o campo magnético gerado por essa corrente. Exatamente, Matheus, regra da mão direita. Vamos chegar na regra da mão direita. Olha como é que é o campo magnético no fio retilíneo. Está vendo que ele é circular em torno do fio? imagina agora na figura B que você está olhando por cima o fio. Você está olhando por cima o seu olho aqui. Como é que você vê? Você vê circular, está vendo? Eita! Como é que eu vou fazer essa visão lateral? O que é esse tanto de X? O que é esse tanto de bolinha? É isso que nós vamos falar agora. O I é corrente, Franciele. Corrente elétrica. Campo magnético criado por corrente elétrica. O I é a corrente elétrica. Muito bem, muito bem, muito bem. Prontos para aprender, relembrar, regra da mão direita? Prontos para relembrar a regra da mão direita? Maria Eduarda, então a primeira coisa que você vai fazer é tirar esse pensamento da sua cabeça. Tira esse pensamento da sua cabeça. porque senão você está jogando contra você. Põe na cabeça, se programa, vou dar um minuto para você, isso, dá um minuto para você fechar seus olhos e pensar que esse é o momento de você aprender. vamos lá, então? Regra da mão direita. eu quero que você faça assim, vou tampar a câmera aqui, vou tampar essa figura, não quero que você pense nessa figura agora, não. Eu quero que, inclusive, vou fazer o seguinte, eu preciso saber se vocês estão entendendo isso ou não. A regra da mão direita diz assim, que mesmo é pegar a mão direita, vai fazer assim com ela, abrir ela, está vendo? espalmar ela, está vendo? Não é assim, não é assim, não é assim, é assim. No máximo, se quiser, você pode abrir os dedos, você vai fazer assim, dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Todo mundo, dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Quero ouvir todo mundo, vai. Abre o som, quero ouvir. Vocês não vão abrir o som, não? Vamos lá. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, palma da mão, campo magnético. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Vai, só os vivos. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, Mais uma vez, só quem vai passar no Enem. Só as pessoas legais. Muito bem, muito bem. Só quem está assistindo a aula deitada agora, vai. Aí você for a sua amizade. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, no sentido do campo magnético. Beleza, beleza. Então vem cá, olha para mim. Gente, eu preciso que você entenda isso. Não me importa como o desenho vai aparecer. A regra é clara. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Então vem comigo. Olha para esse desenho que está aqui. Está vendo que o fio está na sua frente? Dedão está aqui. Fio. Corrente está subindo, não está? Mão direita e dedão no sentido da corrente. Está vendo? Ó, corrente está para cima e o dedão está para cima. Faz esse movimento com a mão. Precisa que você faça esse movimento. Está vendo que sua mão está entrando? Então, aonde tem um X, imagina sua mão batendo. Ó, tu. Imaginou sua mão batendo? Aonde tem um X, quer dizer que sua mão está entrando. Está entrando. Sim? Yes ou no yes? Corrente para cima, dedão no sentido da corrente, palma da mão. Minha mão está entrando. Confere? E do outro lado? Sua mão... Você está olhando para a mão? Vou mudar aqui para você poder enxergar. Olha aqui. Você está vendo a mão saindo, não está? Ah! Então, meu olho vê a mão saindo. Saindo é o pingo. Ah, então aqui eu estou vendo a mão saindo. É um acento, mas você vai pensar que tem o item pingo. Por isso tem a bolinha, entendeu? Então, do lado direito da minha mão está entrando, do lado esquerdo da minha mão está saindo. Entendeu, Maria Duarte? Entendeu? Entendeu, Maria Duarte? Beleza, então. Todo mundo entendeu esse desenho que está aí? O campo está entrando, X é entrando. E pingo é saindo. Deixa eu contar um segredo para você. O aluno, ele comete um vacilo de achar que entrando, X, saindo, pingo, é só em magnetismo, não é não. Tudo na física que você quer representar, alguma coisa entrando, ou alguma coisa saindo... Pai, como assim a tela está preta? Pessoal, tem mais alguém que está vendo a tela preta? Não. Não. Dá uma olhada aí na sua máquina. Pode ser, sua internet. Olha só. Então, o X entrando e o pingo saindo, não é só para a eletromagnetismo, para qualquer grandeza que esteja entrando, qualquer grandeza que esteja saindo. Ok? Ah, então a velocidade de uma partícula, se ela está saindo da parede, isso vai representar o pingo. Ah, ela está entrando na parede, isso representa o X. Beleza? Tem gente que gosta de pensar assim, imagina uma flecha. Se você está olhando a flecha daqui, você está vendo a pontinha, então ele está saindo. Se você está vendo a flecha daqui, você está vendo o X. Quer dizer que ele está entrando. Está certo? Aí cada um escolhe um jeito de poder... para poder entender isso melhor. Então, nós vamos praticar a regra da mão direita. Sem regra da mão direita, nós vamos precisar muito disso. Primeiro exemplo. Olha, minha corrente está de verde, está subindo, está vendo? Você vai representar para mim o campo magnético na região A e na região B. A região A é esse pontilhado de azul e a B é pontilhado de azul. Pode desenhar no seu caderno rápido e fazer o campo magnético em A e em B. Por favor. Muito bom, muito bom, Luca. Muito bom. O Luca contou uma maneira legal de poder me mostrar se eu estou... se eu sei se é certo ou não. ele escreveu A e colocou a simbologia. Não, fica mais fácil você colocar a simbologia. X e bolinha. A está entrando, ele colocou A, X. B está entrando, B, X. Entendeu? Ou escrever, igual o Guilherme escreveu. Qual está entrando e qual está saindo? Mas, Guilherme... E olha aí. O pessoal está inventando, mãe. Olha aí que coisa boa. Maria Eduarda, dedão no sentido decorrente, palma da mão, campo magnético. Põe o dedão no sentido decorrente. Leva a sua mão em A. Você está vendo a mão entrando ou a mão saindo em A? Maria Eduarda, pensa comigo. O ponto A está aqui. Correto? Minha mão está aqui. Você é o observador, você é o Alain. Você não está vendo a mão entrando? Olha. Eu vou me colocar na sua posição. Isso. Então, se A... Somos dois, Júlia. Imagina o desafio, né? Eu adoro um bom desafio, Júlia. Então, em A, está entrando. Concordem comigo? E como está em B? BB. Que legal. Em B está saindo. É isso aí. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. Muito bem, Maria Eduarda. Certinho. Posso avançar? O que é que o meu terceiro ano fala? Beleza. Eu gosto de desafios. Faz o B para mim agora. Região B. Região A. Inverti o fio. Inverti a corrente. Como é que resolve isso? Dedão no sentido da corrente. Palma da mão. Campo magnético. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, estou achando vocês fantásticos, sabe? A galera está se permitindo participar. Muito bem, muito bem. Beleza, gente. Olha aí. Maria Eduardo, se eu sou batido aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito. Perfeito, Maria Eduardo. Certinho. Todos que me mandaram, que eu vi, né, que chegou um monte de uma vez, acertaram. Então, vamos lá? O fio está aqui, a corrente agora está descendo. A corrente está descendo. Eu, você está no meu lugar. Eu estou vendo entrando em B, saindo em A. Eu estou vendo entrando em B, saindo em A. Mas tem que treinar mesmo, Maria Eduardo. Vamos lá de novo. Dedão no sentido corrente. A minha mão não está entrando em B? Veja bem, você que está do outro lado da tela, tem que entender que você tem que estar no meu lugar aqui, ó. Imaginando a corrente descendo, imaginando o que você está vendo, ó. Então, aqui está entrando e aqui está saindo. Gatinho, deu a hora, viu? Já? Já. Caracas! Já está na hora. Já está na hora. Já está na hora. Pessoal, vamos fazer uma leitura breve aqui do Minutos? E aí, eu vou pedir, eu preciso que vocês refaçam, tá, gente? Maria Eduardo, você não está perdida, não. Você está aprendendo. Você está no caminho. refaçam, refaçam, refaçam. Abram material, abram livro, pesquisa na internet, estuda isso. Vamos lá? Faça questão de ser alegre e principalmente otimista. Olha aí, ó. Temos que ser otimistas nos desafios. Nada na Terra pode destruir a felicidade de uma pessoa otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-se com calma e não se deixe atingir por elas. São os desafios que estão aparecendo para nós. Olha aí. eletromagnetismo à distância. Olha que louco. Não coloque sua felicidade no que vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida e do espírito e da sabedoria do seu coração. Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Passa rápido, né? Que a gente se diverte, né, Marcão? Galera, obrigado pela atenção, pelo carinho. Valeu, Ítalo. Até daqui a pouco, na progressão com a prova dos meninos. Vida longa e próspera, forte, caloroso, um distante abraço a todos vocês. Valeu. Muito bom, Isadora. Que legal. Alô, Alain. Alô. Alô, Alain. Boa semana de saco cheio para vocês. Valeu, Alain. Alô, Alain.